Uou, uou, uou Ué, mas vai com essa... Você não começa a nós? Você começa! Deixa eu puxar um grito aqui, ó Aqui, ó Ó, ó, ei, ei, ó E na pedra do sal o salvador desapareceu Batalha do Coliseu Batalha do Coliseu E na pedra do sal o salvador desapareceu Batalha do Coliseu Batalha do Coliseu Uou, 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 uou Rima o alto Alto Quem começa? Quem começa? FB, ali o começo? Vamos que vamos Eu vou mostrar como agora na pista eu sou sombrio Ela é a Cindy, só que infelizmente sente o calafrio Até porque você é a Cindy, da era do gelo Capitão América era da era do gelo só pra voltar como assassina sangue frio Aí no improvisado, sou a era do gelo, mano Infelizmente cê é aqui, otário que sai congelado Então, cê não tá entendendo a sessão Cê sai, meu mano, que é aqui Isso que rimar no céu é um boçal Eu sou gelo e ouro, eu sou o golden era glacial Uou Cê já manda mal Cê quer fazer rima, só que não tem potencial Mas no RJ cê é fraco, cê é top 11 Bateu no regional na trave, tu é medalha de bronze Não, se você ainda é fraco, então, meu mano, na minha pente cê vira um cara Ela quer falar de gelo, vira fogo, que agora eu sou consciente Até porque eu vi o Apolo nascendo e pleno o som nascente Uou Vai não parar você Vimos dando como na pista cê vai retroceder Na moral, cê não sustenta, tu viu Apolo Infelizmente eu vou aposentar esse cara Cê sabe, mano, que a rima é rara Ai, meu mano, tu viu, não viu Cê sabe que aqui cê não é house station Cê fala que eu fiquei 11, vou te bater para aqueles Volta pro seu namorado, cê vai ficar em 13 Mas cê sabe, meu mano, na rima eu não chego à toa Cê falou de nascente, eu tô cheio de rima boa Então, se é que cê não pegou a improvisada Não vou nem responder a santa decorada Tudo bem Vamos rapidinho Ó, por quem terminou Barulho para a Cindy Aia E aí, Perigo Gostou? Gostei Ah, tá Barulho para a Lio e a FB Lá tá Lio e a FB Jura dos 3, 2, 1 Lio e a FB Gritei com o ferro Quem volta? Eu volto, eu volto Sim, de volta Aê E aí, isso é pra sim Aê, meu mano É FB, vai que vai Aê, meu mano, aê Aê, meu mano, aê, meu mano Ó, 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 peraí Aê Revolução da Escreção, o mais bravo de Madureira, eterno Ferreira Eterno Revolução da Escreção, o mais bravo de Madureira, eterno Ferreira Aê, meu mano, você é a chave, só que infelizmente você não é uma via fota porque você não tem um cadeado Mas sabe que não improvisado, meu mano, tu só sabe é via fota lá no seu apartamento no recreio, isso eu creio Pra falar de onze, você não é membro, vou derrubar a sua torre com o chute, super onze de setembro Aê Vem favor, a sua qualidade Então No hall hall de passado você desce e desmanca, tu quer falando de que? Perdeu a pega e não por falta, então u.oog e você só não me perdeu porque eu nunca te dei moral e quando eu to fora eu sei que cê fica dando esse ínimo estímulo diminuir a batalha da marginal ai mano,ロé pai cê veio na mano, però é até o Zé caveira lá, do caveirão Mas sabe, meu parceiro, que essa improvisação. Aê, tu vai voltar a perder, oitenta ponto. Lá pra... pra... pra aquele lugar que tu mora. Uou! 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 Antes eu te respeitava, não te respeito mais, você não joga. Eu perdi por foco e você se perdeu nas drogas. Uou! Saiu? Desce a boca dele, né? É a segunda. Ele vai dar segunda dele. É a segunda dele. Ai, meu amor! Vai! Vai! Cuidado com os haters! Cuidado com os haters! Desce a porrada, hein? Ah! 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 Mas, rimando, eu tô confirmada. Cê sabe, rimando, que hoje é quarta-feira. Como você critica a droga que o amigo usa. Você não aprendeu a lição com o Ferreira. Não tô te entendendo como é que fala isso. Você não é cristalheiro, não morro compromisso. Yeah, 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 yeah. Oh! A Cindy falou que eu sou feio. Isso é mais interessante no RAP. É um olho em mim e o outro no FB. E aí, meu otário! Oh, oh, oh! Respeitava ele no MC. Deu sim de ver que ela respondeu. Vamos lá, vamos lá. Não, falando sério, rapaziada. Um pouco de seriedade. Vamos te... Ó! Por quem terminou? Por quem terminou? Barulho para ali o IFB! Oh! Oh! Ah, é sim! Oh! Estratar ali o IFB. Jurados três, dois, um. Ali o IFB, a próxima fase. Daí é na voz. Tchau. Tchau, tchau.